Um beijo pra você, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje eu tô super, super, super animada porque a gente vai começar... A destruir esse diário, gente, eu tô tão feliz. Claro que eu dei uma espiadinha bem de leve na primeira página, né? Mas eu não olhei tudo, não. Só a primeira página mesmo. Ó, mas pra mim continuar destruindo ele com vocês, vocês têm que deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que aí eu vou entender que vocês estão gostando pra mim continuar. Então, bora lá. Olha, gente, aqui na capa tá escrito destruir esse diário e aqui tá falando. Comece aqui essa seta. Aí aqui atrás tá assim, ó. Dê para... Aí tá falando aqui embaixo. Embrulhe esse diário e mande pelo correio para si mesmo. Ó, então vamos começar aqui. Lindo. Olha, gente, que lindo, né? Tá falando destruir esse diário. Criar é embrulhar. Aí aqui tá falando o aviso e o agradecimento. Tá falando que pode se sujar. Aí aqui já tá a primeira página, já é pra gente começar. Falando assim, nessa página aqui. Este livro pertence a... Aí eu vou escrever o meu nome, né? Aí tá falando várias coisinhas pra escrever. Então vamos lá, gente, começar a primeira página. Vamos lá pra mim fazer juntinho com vocês. Então vamos começar. Aqui está falando, então, este livro pertence a... Aí eu vou escrever o meu nome. Colocado assim, né? Pra ficar mais fácil pra mim. Escrevi o meu nome todo aqui nessa primeira linha. Pronto, ó, gente. Escrevi aqui. Escrevi dessa maneira mesmo. Vocês estão vendo? Aí aqui já tá falando. Escreva seu nome com tinta branca. Eu não encontrei tinta branca, gente. Então eu vou escrever de... Branquinho mesmo, ó. Vou aproveitar que já tem o pincelzinho, né? Vou escrever só o primeiro nome. Vamos lá. Nossa, olha o estado desse N. Você... Não, foca nisso. Olha isso. Vocês estão vendo esse N, gente? Que horror. Não sei, né? Ó, até que saiu bonitinho. Aí aqui embaixo, ó. Ficou assim. Olha. Ficou bem feio, mas tudo bem. Aqui está falando. Escreva seu nome de forma ilegível. Ih, gente. Faz tempo que eu não faço isso. Espera aí. Vamos ver se eu consigo. Ai. Olha o que eu fiz, gente. Mas tudo bem. Ignore e vamos seguir em frente. Escrevei tudo assim, ó. Vou escrever o nome do canal. Bem de forma ilegível. Espera aí, gente. Ficou legível. Escrevei assim, ó. Nossa, não dá pra entender, não, ó. Escrevei o nome do canal, ó. Monique Silva, mas não dá pra entender. Escreva seu nome em linhas bem miúdas. Então, vamos lá. Escrevei o nome todo de novo, gente. Porque é miúdo, né? Ó. Tá vendo? Nem dá quase pra enxergar, ó. Escreva seu nome de trás pra frente. Vamos lá. Só vou escrever o primeiro nome também. C, não, K, C, I, N, O, N, O, M. Olha como ficou, gente. Meu nome é o contrário. Escreva seu nome contrasse muito fraco. Então, vamos lá. Bem pra aqui. Ó, escrevi o mais fraco possível. Tá vendo aqui? Escreva seu nome em letras grandes. Então, vamos lá. E aí, gente? Tá grande o suficiente? O que vocês acham? Coloquem aí embaixo. O endereço e o telefone eu vou colocar depois, pra gente ir pra próximas páginas. Será que já secou aqui, gente? Ah, eu acho que eu já vou... Instruções. 1. Leve este livro para todos os lugares. 2. Siga as instruções de cada página. 3. A ordem não é importante. 4. Intervão... Não. Intervão. 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 Contraria-se ao bom senso. Tá, essa sempre eu não entendi muito bem. Quem entendeu, me fala aí nos comentários. Mas eu não entendi muito. Mas tudo bem. Ó, aí aqui tá falando os materiais. Eu não vou ler tudo isso, gente, porque é muita coisa pra ler. E eu tô muito ansiosa. Vocês não têm noção de como eu tô ansiosa. Eu fiquei a semana toda esperando por esse dia. Ó, aí tá falando aqui. Numere as páginas você mesmo. Então, vamos começar aqui com a primeira página. Aí, nessa seta falando assim. Comece aqui. Então, gente, vamos começar aqui. Colocar o número 1. Ó. Coloquei aqui, tão vendo? Bom, gente. Então, vamos lá começar. Eu acho que depois dessa página já começa, né? Porque agora já foi muita coisa, né? Vamos ver. Ah, falei pra vocês? Já começa. Ah, eu acho que eu vou fazer que nem tá falando aqui, ó. A ordem não é importante. Então, eu vou fechar o livro. Eu vou fechar o diário. E vou abrir em qualquer página, ó. Vou fechar. E eu vou parar, ó. Aqui. Parei aqui. Vamos ver. Ah, vou marcar, né? Aqui, ó. Marcar 2. Porque aí a gente... Naquela foi 1 e aqui é 2. Porque a gente vai fazer assim. 2 e 3. Ó. Marquei aqui 2 e 3. E vamos ver o que tá escrito. Descreve em detalhes um evento chato. Ai, gente. Um evento muito, muito chato mesmo. É quando eu compro alguma coisa na Shopee. Vocês conhecem? E demora dias. Aí eu tenho que ficar esperando, ansiosa pra gravar pra vocês. Ou até mesmo pra mim mostrar pra minha família. E não chega. Não chega esse dia. Então eu fico muito ansiosa pra fazer. Então eu vou colocar aqui, né? Um dia eu descomprei... Na Shopee. Acho que é assim que se inscreve, né, gente? Não sei. Na Shopee. E demorou... Dias e dias para chegar. Pronto. Escrevi aqui em detalhes, ó. Tá vendo? Gente, ficou bem legal. Mas esse dia, nossa, eu até chorei, gente. Porque tava demorando demais. Então vamos lá. Vou fechar de novo. E vou abrir uma qualquer página. Aqui. Já vou colocar a... Ai, como se diz, gente? Os números. É 4 e 5. O que que tá escrito? Cole aqui uma página de revistas. Secule as palavras de que você gosta. Então, bora lá. Nossa, gente. Quase quebrei o vidro aqui. Bora lá. Vou procurar aqui uma revista em casa. Não sei se tem, gente. Mas eu vou procurar. E vou colar aqui. Já volto com vocês pra gente fazer isso juntos. Bom, gente. Aqui. Eu achei algumas... Alguns jornais aqui, ó. Um livro antigo da escola. Então, gente. Eu vou recortar aqui. E vou colocar. As coisas... As coisas que eu mais amo. É comer na vida, né, gente? Cortei de qualquer jeito mesmo, gente. Ó, agora eu vou... Ui, a cola foi longe. Agora eu vou colar aqui. Aqui, ó. Vou colar aqui, gente. É só eu não me enrolar. Colar de qualquer jeito, né, mãe? Porque pra destruir... Nossa, o ovo ficou bem pequenininho. Mas vai assim mesmo. Passei cola na minha mão. Aqui. Nossa, olha o tamanho desse M, gente. Que eu peguei. Vou tentar achar o maior. Ah, aqui, ó. Achei o maiorzão. Eu acho... Ih, eu acho que o meu pai vai brigar comigo, né? Por eu ter... Tá rasgando o jornal. Mas... Tudo bem. E acho que ele ainda nem deu esse jornal, gente. Só eu rezar pra não colar no dedo também, né? Porque... De tanta cola aqui, que só Deus. Gente, cortei aqui a lasanha. Agora eu vou cortar esse hambúrguer aqui. Ai, gente. Vou ser sincera com vocês. Tá me dando vontade de comer, viu? Hum, agora eu comeria uma lasanha, esse hambúrguer. O hambúrguer. E vocês? E vocês? Aqui. E falou, gente, aqui que eu tenho que circular a palavra. Então eu só vou circular o nome das comidas mesmo. Palavras que eu mais gostar, né? Então eu só vou circular o nome das comidas. Eu descontando a minha raiva porque esse daqui não quer colar. Acho que tá bom, né? Cola. Cola. Saco. Agora eu vou circular aqui, ó. Pizza. Circular fazendo coração, né, gente? Porque eu amo comida. Eu vou circular aqui essa palavra, tá vendo? Assim mesmo, ó. Tá vendo? Gostaram dessa página? E aí? Eu acho que eu ainda vou colocar aquele hambúrguer que tá aqui, hein? Chocolate eu não gosto muito. Então eu não vou colocar o chocolate. Vou cortar aqui, né, gente? Ai, gente, que dó. Mas, tá, tudo bem, vai. É que esse hambúrguer tá chamando bastante atenção. Tá escrito? Eu rasguei, gente. Não era pra ter rasgado. Era pra sair tudo junto. Ah, agora eu não vou colocar mais, não. Desisti. Vou colocar só o hambúrguer. Aqui. Isso daqui tá me atrapalhando. Tem que ficar aqui, calma. Agora, acho que mais uma página e aí a gente... Ó, vou fechar de novo e vou abrir em qualquer uma. Faço um aviãozinho de papel. Então, vou recortar. Ah, eu acho que eu vou arrancar, né? Porque se eu recortar, acho que... Ó, é pior que eu tenho medo de rasgar. Melhor recortar pra não dar nada errado, né? Vamos lá. Cada recorte que eu tô fazendo aqui, eu vou... É um medo no coração, um aperto. Porque, tá vendo essa linha, gente? Olha o espacinho que tá pra recortar. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, tá muito difícil. Nossa, mas também esse livro não ajudou, né? Quer saber? Pronto. Ah, já fiquei com raiva. Tá dando um spoiler dessa página aqui, hein, gente? Vamos ver. Ó, nosso aviãozinho não vai ficar tão bonito. Porque eu tive um pedaço da página. Mas eu vou tentar fazer com que ele fique mais bonitinho. Ó. Agora eu vou arremessar ele daqui até a sala, hein? Vamos ver. Se pelo menos ele voa. Vamos ver. Um, dois. Ó. Antes eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou, né? Ficou assim. Bem avião de galáxia. Ó, gente. Bem bonitão, tá vendo? Mentira, gente. Tá horrível. Mas tudo bem. Ignorem. Vamos lá. Um, dois, três e... Pá. É, não voou muito, mas tudo bem. Valeu a intenção, né? E agora vamos então pra última página. Já que essa página apareceu, vamos fazer ela. Escrever oito aqui, né? Sete, seis. Gente, eu não acredito. Eu fiz errado. Eu coloquei o número seis naquela página, mas era pra ter colocado sete. Então, essa vai ficar seis. E aquela sete. Nossa, como eu sou burra. Bom, vamos ler essa página agora. Embrulhe algo com esta página. Assim. Algo. Deixa eu pensar. Vou embrulhar um limão. Um limão, gente. Tá aqui rápido e fácil, né? Então, eu acho que também é pra arrancar essa, né? Porque... Então, essa página vai ser oito. Também vou arrancar essa. Mas essa daqui não tem pontilhado. Então, já vai me ajudar. Que eu posso... Não fala, gente. Que eu posso só fazer assim, ó. Vai brilhar um limão, gente. Um limão. Ai, Deus. Será que eu vou conseguir ficar assim com ele? Mas eu acho que não. Mas tudo bem. Vamos tentar. Ó, como foi muito mais fácil sem aquele pontilhado indicando que tem que cortar. Ó, ficou mais fácil. Tá vendo? Bom, então a última página. Vamos lá. Tá? Nosso limãozinho verdinho bonitinho. Tá. Aí tem que virar mais ou menos um quadradinho assim, né? Tudo bem. Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer... Ah, eu vou fazer uma cordinha caseira. Ó, gente. Quando eu não tenho corda, às vezes eu faço isso. Ó. Cadê minha tesoura? Ah, tá aqui. Ó, vou cortar um pedaço do jornal bem grande. Faz que eu corto o caderno, gente inteira. Ó, vocês estão vendo, né? Já fica a dica. Ó. Quando não tem nada pra amarrar, faço isso. Nossa, que jornal bem grande. Gente, vocês estão gostando do vídeo? Eu espero que sim. Eu tô fazendo com muito amor e carinho. Não ficou tão igual ao negocinho aqui, porque não sei como fazer, gente. Mas tá mais ou menos, né? Limão, vai ficar aqui. Deixa eu ver uma coisa, gente. Ah, não. Tá, tá certo. Ó, aí a gente faz assim. Ai. Tcharam! E ficou assim, gente. Vocês gostaram? Ó, bem bonitinho. Dá pra entregar um limão pra quem quiser. Ó, que chique, né? Lindo e maravilhoso. Vocês gostaram? Bom, aí, gente, eu não sei. Eu acho que essa não vai ser a última folha. Eu acho que eu vou fazer só mais uma, porque eu tô muito ansiosa. E a mãe tá aqui atrás da minha vida falando não, porque ela já tá cansada de filmar. Mas eu vou fazer só mais um, minha, porque eu tô muito feliz com esse diário. Então, vamos ver. Só mais uma. Pintura com a língua. Como é uma bala colorida, lamba esta página. Gente, esse vai ser um pouco loxento, né? Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em casa. Eu vou procurar alguma coisa, gente. E aí eu vou lamber aqui, tá? Já volto com vocês. Ai, gente, tem que fazer esse mesmo? Eu tô com tanto nojo, mas vamos lá, né? Para de enrolação. E vamos lá. Ai, Deus, que nojo. Ó, eu já não gosto disso que eu vou comer, tá? Tem que fazer. Vou pegar até em pouco, né? Vamos lá. Hum, tá, tá, tá. Eu tô com nojo. Vamos lá. Olha só, gente, ficou assim. Eu vou amassar com a colher agora. Eu não queria ter feito, né? Esse vídeo, ó, ficou assim. Dei nojento. Mas foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado depois dessa nojeira aqui. Mas foi isso. Gente, para mim continuar, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Para mim saber que vocês estão gostando, tá bom, gente? Um beijo para você e tchau, tchau. Tchau. Tchau.